Alguém percebeu que se não for atrás de você, vai te perder. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal dourado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu like, tá? É muito importante e você ajuda o crescimento do canal. E também não custa nada, né? Opção número 1 é o cristal rosa, opção número 2 é o cristal dourado. Alguém se deu conta que se não for atrás de você, vai te perder. Quem é essa pessoa? É a pessoa que você está pensando agora, tá? Primeira letra, letra P. Segunda letra, letra C. Terceira letra, letra X. Quarta letra, letra W. Quinta letra, letra L. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, tá? Que sabe que se não for atrás de você, vai te perder. Essa pessoa vai te procurar, tá? Porque tem medo de te perder. Aqui já saiu essa resposta. A letra U, a letra N, a letra Q, a letra A e a letra F. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que percebeu. Que se não for atrás, vai te perder. Então vai te procurar. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, meu WhatsApp é o 2198-655-6776.